Foi o coxo de uma perna, foi o coxo de uma perna O pai da Laurida era sapateiro Vendia sapatos, ganhava dinheiro O pai da Laurida era boticário Vendeu a boutica para marcar o char Vendeu a boutica para marcar o char O chá era roto com o teca banheiro O chá era roto com o teca banheiro E agora a Laurida que é da tua vida E agora a Laurida que é da tua vida